Há pouco mais de um mês, no dia 10 de março, para ser preciso, lancei o vídeo aqui no canal com as palavras Muita Calma na capa. A intenção era alertar quem dava o Tyroshot de Glover Teixeira como certo, que alguns riscos se avizinhavam. E vamos a eles. 1. Após vencer Israel Adesanya por decisão unânime, Ian Blachowicz atestou que ficaria um bom tempo fora de circulação para cuidar da família. 2. A vitória de Alexander Rakic sobre Thiago Marreta e o resultado de Dominic Reis vs Giri Prochaska podiam pressionar o brasileiro caso o campeão demorasse muito para voltar. Pois bem, alarme falso, porque o duelo Prochaska vs Reis acabou remarcado e Blachowicz não vai ficar de molho tanto tempo assim. Hoje, Dana White contou à ISPN americana que o polonês encontra Glover Teixeira no UFC 266, no dia 4 de setembro. Então tá firme, o brasileiro terá o seu segundo Tyroshot durante a passagem pelo UFC, pouco antes de completar 42 anos, à medida que o Blachowicz tenta defender o cinturão pela segunda vez. Detalhes, Blachowicz tá voando, acabou de levar a melhora até em pé contra um craque da trocação e parece que chegou agora no auge, com 38 anos. E o Glover? 5 vitórias consecutivas, 3 finalizações e 1 nocaute. Se for campeão a essa altura do campeonato, é pra fazer um filme sobre a história dele. Porque ele seria o segundo campeão linear mais velho de todo o UFC, perdendo apenas pro Randy Coulthour, que venceu o Team Silvia com 45 anos e 4 meses. Concluo então que o tal do auge não é matemática, é muito individual. Pra uns pode ser com 25 anos, pra outros 33 e pra caras como esses mais tarde ainda. Aliás, que dois grandissíssimos exemplos de perseverança, disciplina e trabalho. Se liga só, em junho de 2018, Glover vinha de duas derrotas em três lutas e com 38 anos. Quantos caras na posição dele teriam desanimado ali? E o Blachowicz, em outubro de 2017, com 34 anos, o cartel dele no Ultimate era 2-4, não foi demitido por um triz. Sendo que em fevereiro de 2019, ainda foi brutalmente nocauteado por um Thiago Marreta recém-chegado da categoria de baixo. Eu sempre cito aqui o inglês Michael Bisping como exemplo de automotivação de não entregar os pontos, de seguir remando. Mas esses dois aqui estão no mesmo patamar. Sobre o casamento nas casas de apostas, Blachowicz deu a largada como ligeiro favorito. Nada demais. Na proporção de 1.6 para 1. O que, se a gente parar pra pensar, é bem justo. Nas últimas três rodadas, ele enfrentou um nível de competição maior e teve atuações brilhantes. Já aquela velha matemática do MMA, pra variar, não funciona aqui. Glover finalizou o Marreta, que nocauteou o Ian. Ian nocauteou o Corey Anderson, que dominou o Glover. Na teoria, o polonês vai levar a melhor em pé e o brasileiro precisa da queda pra vencer. Ainda mais considerando que o campeão não apresentou qualquer defasagem de velocidade em relação ao peso médio Israel Adesanya na procação. E Glover, verdade seja dita, passou algum perrengue em pé contra a maioria dos adversários mais recentes. Smith, Marreta e Kutelaba, só pra citar três. Se o casamento fosse só isso, o brasileiro já teria uma chance bem relevante. Porque o Glover e o Magomed Ankalaev são, de longe, disparados, os dois melhores grappers do Top 15. Porque vale lembrar que essa categoria, no presente momento, tá atipicamente infestada por strikers. Glover quedou todos os cinco últimos adversários e resolveu todas essas lutas no chão. Quem cai geralmente não levanta mais. O cara não costuma perder posição. Sim, Blachowicz é faixa preta de jiu-jitsu, não do nível do Glover, mas talvez seja bom o suficiente pra sobreviver caso a luta vá pro chão. O campeão também não é quedado há quase três anos. Seus cinco últimos adversários não conseguiram derrubá-lo. Mas também vale puxar pela memória que caras que não eram wrestlers de ofício, como Marreta, Krylov e Gustafsson, já o derrubaram. Então possível é, sem contar que o Glover tem a mão direita muito pesada também. Se usar o benefício da dúvida a seu favor, pintar a entrada de queda e subir com seus cruzados pesados, a luta pode muito bem ser definida em pé. Nesse caso aqui, sempre lembro de Frank Mee vs Shake Congo. Grappler vs Strike, a faixa preta de jiu-jitsu contra mestre de savate. O Frank Mee fez que entrar num double leg, a guarda do Congo baixou pra defender a queda, Mee subiu com o overhand e a luta acabou. Glover tem trabalhado recentemente bastante com o Lioto Machida e com o Alex Poitain, melhor striker brasileiro vivo. Então pode pintar armadilha e novidade no setor. Minha conclusão então é que o Glover, assim como o Charles Dubronx, tem ótima chance de vestir um cinturão linear do UFC. E se essa combinação acontecer, poderíamos chegar a cinco cinturões no Ultimate em 2021. Em relação a resultados, considerando PFL, Bellator e One Championship, seria o melhor ano do Brasil na história do MMA. Superando, inclusive, o dourado ano de 2012, em que José Aldo, Renan Barão, Anderson Silva e Junior Cigano eram os melhores do mundo. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí da marcação de Glover Teixeira vs Dian Blachowicz? Botam fé nas chances do brasileiro ou nem tanto? A fase do polonês tá muito boa. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like também, dá uma ajuda. E lembrando que os membros do canal do Sexto Round estão concorrendo a sete camisas nesse mês de abril. Ainda assistem o vídeo exclusivo para os membros com bastidores, em que eu falo sobre todo o processo de comunicação aqui no canal. E, claro, fazem o Sexto Round crescer. Pra isso, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Na resenha de ontem, falei sobre Paulo Borrachinha, que recebeu um desafio na medida e acho que ele deveria aceitar. Pra entender, é só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.